Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoe amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, alô, o que é que custa você me dizer alô Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoe amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, amor, o que é que custa você me dizer alô Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o telefone por favor Amor, amor, o que é que custa você me dizer alô Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Caio Costa e forró de periferia Tô falando por aí que já me esqueceu Esqueceu de falar que ontem tava aqui em casa Passou a sua madrugada Falando, sussurrando em meu ouvido E tá apaixonada, correndo o perigo Simples e romântico sou eu, sou eu, sou eu Se falar que já me esqueceu, não esqueceu, não esqueceu Simples e romântico sou eu, sou eu, sou eu Se falar que já me esqueceu, não esqueceu, não esqueceu Eu não esqueceu, não esqueceu, não esqueceu, não esqueceu Simples e romântico sou eu, sou eu, sou eu Se falar que já me esqueceu, não esqueceu, não esqueceu Se falar que já me esqueceu, não esqueceu, não esqueceu Simples e romântico sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Se falar que já me esqueceu, não esqueceu, não esqueceu Quero que tudo seja como antes Simples e romântico sou eu, 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 sou eu Quero ser seu ombro amigo Tu tens todo o que procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrisões, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Pega as suas coisas Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens todo o que procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua E essa música vai pra todos os caminhoneiros do meu Brasil Donadinho, donadinho, donadinho As culpas da estrada Lembram seu corpo Não pensa em mais nada Só é o seu rosto Aqui a vida passa de barcar Vejo crianças brincando a sorrir Eu cansado da vontade de voltar De desistir Mas eu vou Buscar o meu amor Em todas as cidades te procuro E não vejo Em meu retrovisor Tudo já passou Só resta saudades Meu desejo O teu pego Quero ter Você além da cama Vem fazer Feliz quem te ama Quero ter Você na minha cama Vem fazer Feliz quem te ama Com o nome dele Mateusinho Caio Costa E forró de periferia Nas curvas da estrada Vem para o seu corpo Vem para o seu corpo Não, não, não Não pense em mais nada Só no seu rosto Só no seu rosto Aqui a vida passa devagar Vejo crianças brincando a sorrir Eu cansado da vontade de voltar De desistir Mas eu vou Buscar o meu amor Em todas as cidades te procuro E não vejo Nem meu retrovisor Tudo, tudo, tudo já passou Só resta saudades Meu desejo O teu pego Quero ter Você além da cama Vem fazer Feliz quem te ama Quero ter Você além da cama Vem fazer Feliz quem te ama A Dois quem te ama dito Eu sei da Dito Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, sou o que eu digo Se eu te perdi vou morrer de paixão Me saia as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, sou o que eu digo Eu te perdi vou morrer de paixão Me saia as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, pico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, sou o que eu digo Se eu te perdi vou morrer de paixão Me saia as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, sou o que eu digo Se eu te perdi vou morrer de paixão Me saia as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não Se eu te perdi vou morrer de paixão Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Falta tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu confesso, eu chorava Com saudade de você Mas você não me escutava Falta tempo pra dizer Eu amo você, eu amo 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 Meu amor, me arrependi De ir pra longe de você Eu já me deu um sobrevivir E canto agora pra você Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo, eu amo você Jornada de além, eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo louco, apaixonado Se no meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa e paga todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou, te fez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Sou o homem de uma mulher só O que eu quero é ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Sou o homem de uma mulher só O que eu quero é ser feliz com meu xodó Uh, 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 uh Ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Sofro se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo louco, apaixonado Se no meu lado não tenho ela Do que adianta hoje A peste paga todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou, te fez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Sou o homem de uma mulher só O que eu quero é ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Sou o homem de uma mulher só O que eu quero é ser feliz com meu xodó Uh, 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 uh Mais uma vez tô de cara com a solidão Juntando pedaços do meu coração O que restou desse amor foi paixão Eu que sonhava e buscava, nunca te pertei Me vejo agora, obrigada, esquecei A nossa história, inclusive você A noite era tão pequena pra te amar e valia a pena Acordar com você, do meu lado Tantos sonhos, tantos planos se transformaram em saudade De você, do meu lado Vou tentar não chorar ao lembrar a história da gente Vou guardar te esperar pra te amar agora e sempre A noite era tão pequena pra te amar e valia a pena Acordar com você, do meu lado Tantos sonhos, tantos planos se transformaram em saudade Tantos sonhos, tantos planos se transformaram em saudade Vou guardar te esperar pra te amar e valia a pena Vou guardar te esperar pra te amar agora e sempre Tantos sonhos, tantos planos se transformaram em saudade Tantos sonhos, tantos planos se transformaram em saudade Anjo me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está? Anjo talvez, meus olhos sequem ao sol Mais uma noite cai, o que fazer? Tudo faz lembrar você Beijo de mel, pra quem me desce teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei e ao mundo inteiro gritei Eu amo você, só penso em você Precisas voltar, que eu estou morrendo Faça um sinal, isso não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Anjo me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está? Anjo talvez, meus olhos sequem ao sol Mais uma noite cai, o que fazer? Tudo faz lembrar você Beijo de mel, pra quem me desce teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei e ao mundo inteiro gritei Eu amo você, só penso em você Precisas voltar, que eu estou morrendo Faça um sinal, isso não é real Se o sonho acabou, estou te perdendo Eu amo você, só penso em você Eu amo você, só penso em você Precisas voltar, que eu estou morrendo Faça um sinal, isso não é real Se o sonho acabou, estou te perdendo Se o sonho acabou, estou te perdendo Te perdendo Caio Costa, inforró de periferia Procurei, encontrei Meu amor, minha cara a verdade E te mostrei E te mostrei Te provei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro no topo Quer ser meu par Procure entender Por quê? Por quê? Por quê? Eu sem você já não vou Nem sei voar Sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Segue meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Eu sou pássaro no topo Quer ser meu par Procure entender Por quê? Eu sem você Eu sem você já não vou Nem sei voar Sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você Iê, iê, iê Vai valer a pena Mudar essa cena Segue meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Quero ouvir Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você Iê, iê, iê Vai valer a pena Mudar essa cena Segue meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Segue meu roteiro Eu sei Você Alguém já me falou E você pensa em mim, e até chora de amor Lembrando o nosso fim, isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente, eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão, deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei E todo mal passou, a dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente E parei, pensei Busquei um novo amor Achei, gostei, amei E todo o mal passou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu novo amor Parei, pensei Busquei um novo amor Achei, gostei, amei E todo o mal passou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu novo amor curou Sofri, baby, eu te queria tanto Fui além dos horizontes por você Te perdi Baby, esquece Foi você que errou Me fecha, esquece Se já tem um novo amor É fácil, simples Basta só querer Sim, vou sofrer Pois você já não me quer Te amei Te quis com todo amor do mundo Eu sonhei Com uma dor que não tem fim Sofri Baby, eu te queria tanto Fui além dos horizontes por você Te perdi Claro que isso é amor Agora se não deu valor Digo só mais uma vez Isso é amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Vocês, tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vá embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vá embora E não volte mais Queria que não fosse E como é E como é Vocês, tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudades Preciso dizer Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais olhos e palavras Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vá embora Ou vá embora E não volte mais E não volte mais Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Preciso dizer Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vá embora E não volte mais Ou me leve a sério Ou vá embora E não volte mais Ou vá embora Ou vá embora Ou vá embora Ou vá embora E não volte mais Ou vá embora E não volte mais Ou vá embora Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Literalmente eu vou virar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Pedrada é essa Tassis da acordeão Silão 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 Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Com o nome dele, Matheusinho Caio Costa Em forró de periferia Eu, o próprio Pare pra escutar o que vou falar O que sinto por você Te amo, te amo, te amo Lembro de você em meus braços Numa noite em Luarada A paixão tomou conta do coração O dia em que eu te vi O amor Que veio assim tão de repente E se meu coração veio te dizer Estou apaixonado O amor Que veio assim tão de repente E se meu coração me veio te dizer Estou apaixonado Caio Costa Me forró de periferia Coração Seara Professor Pare pra escutar o que vou falar O que sinto por você Te amo, te amo, te amo Lembro de você em meus braços Numa noite enluada A paixão tomou contado o coração No dia em que eu te vi O amor Veio assim tão de repente E se meu coração veio te dizer Estou apaixonado O amor Veio assim tão de repente E se meu coração veio te dizer Estou apaixonado E se meu coração veio te dizer Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que o prazer que você me dá Não posso me enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Teu cheiro é teu bolso Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo É ela que eu amo não vou negar Juro não queria me machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Teu cheiro é teu bolso Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo não vou negar Juro não queria me machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Caio Costa E forró de periferia Pense numa canseira que vai dar Procurar uma boca similar à sua Um corpo compatível que compara-se ao seu Tem que me arrumar, entrar no carro e passar pra buscar Alguém que eu conheci no app de relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Passando umas poucas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Passando umas poucas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Ter que me arrumar, entrar no carro e passar pra buscar Alguém que eu conheci no app de relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo É isso que seu adeus tá dizendo Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Passando umas poucas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Passando umas poucas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você É isso que seu adeus tá dizendo Eu tô desenhando a nossa rota Eu acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas se ele me prendeu E já que tô preso deixa eu ser culpado E roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar a aliança O seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintor Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas se ele me prendeu E já que tô preso deixa eu ser culpado E roubar um beijo E roubar um beijo seu Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das algemas usar a aliança Em seu nome cravado Quero ser condenado Quero ser condenado E aí Para com isso Lembra o que a gente combinou Quando briga Outro faz as bases Quando altera a voz O outro toma de covarde Sei que o dia que a desgasta a gente Tem uma porrada de gente Botando pilha Querem dar capa com o nosso relacionamento Mas toma cuidado Com essas falsas entregas Para e pensa direito Para que brigar Para que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança Só o que a gente conquistou Para e pensa direito Para que brigar amor A gente junto A gente junto é um casal foda Por isso Por isso Sucesso Sucesso Toque 10 Quero ser Quero ser condenado Mas toma cuidado Com essas Com essas falsas entregas E aí Para e pensa Para e pensa direito Para que brigar amor Lembra dos perrengues Por isso 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 Que a gente Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Colocando o futuro de alguém Que não é pego nem risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você Que ainda sou de outra pessoa Falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Não tá me fazendo bem Eu não tô certo em fazer isso Colocando o futuro de alguém Que não é mesmo Em risco E você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa Falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha